Vamos falar de coisa boa? Olha, Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissionais com o objetivo de mudar vidas. Atenção, hein? Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação de ar-condicionado. Ó, aulas 100% práticas e rápidas. Em duas semanas, o aluno já tá consertando celulares. Isso mesmo, o aluno já aprendendo, já ganhando dinheiro consertando celular por dia. E, atenção, por dia você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês. O que você tá esperando, meu querido? Prime Tech aqui em Três Lagos e eu tô recebendo aqui o... Danilo. Danilo, como é que você tá? Tudo bem? O Danilo e a? Danilo e a Flávia. Pode tirar um pouquinho mais pra cá, Danilo? Aí, Danilão, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Prime. Todas as oportunidades que a Prime oferece pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente e é real, né? Sim. Oportunidades reais de ganho. Claro, o cara vai tá aprendendo e o cara vai tá ganhando com isso também, não é? Sim. Eu comecei aos 13 anos de idade. Hoje eu tenho 18. Meu salário maior com 13 anos de idade foi 10.500. Claro, não fica pra criança, né? Fica metade pros pais e dá aquele engano a menina. Mas as aulas são 100% práticas, tá? Você quer colocar seu filho, sua filha. Ah, eu tenho medo e tal. Sem medo, tá? Eu vou tá lá, eu sou professor de montagem e manutenção, dando todo o auxílio pro seu filho, pra sua criança. Qual idade é bom começar? Sabe falar? Sabe mexer? Tá valendo. E é importante a gente ressaltar também que são profissionais que estão faltando no mercado, né? Ou seja, você vai aprender, você vai ter uma profissão e ainda vai ganhar muito dinheiro com isso, porque o profissional tá escasso no mercado. Então tem que aproveitar, né? Principalmente mulheres. Nessa área, muito pouco mulher que conserta. É muito, muito pouco. É muito escasso. Na nossa existência, tem uma mulher. Tem uma mulher lá e ela dá o show. Chegou lá, ela só olha tal coisa. Ela vai na hora. É uma área muito boa. É uma área que tem tudo pra crescer. É uma área que tem poucos técnicos, pouquíssimos técnicos. E os técnicos que tem são aqueles de YouTube, que vê e faz, que ele coloca no arroz e é muito, muito bom. Essa área tem tudo pra crescer. Se for comparar de 2000 a 2021, a 2022, não parou de lançar celular no mercado. Então é uma área que só cresce. A área que só cresce. E vale ressaltar também que o profissional tem que estar sempre se adaptando, sempre estudando. Porque conforme você falou, né? Lança aparelho novo, aí o profissional já tem que se adaptar a isso. E a Prime prepara o profissional do futuro pra que isso aconteça. Sim. Olha, é importante você se capacitar, é importante você fazer o curso e é importante você estar preparado pra ganhar dinheiro. Sim. E é um dinheiro que vai chegar. Tem que estar preparado pra administrar, porque é muito dinheiro. De 6 a 8 mil por dia. Olha só, cara. Por dia. É muito dinheiro. Imaginou eu ganhando de 6 a 8 mil por dia? É muita coisa, viu? Vamos falar o endereço pessoal que tá em casa acompanhando a gente? Rua... Doutor Orestes Prata, Tiberi, número 98. E essa semana, principalmente essa semana, pro pessoal, hoje é dia do Gari. Dia 16 de maio é dia do Gari. A gente vai ter a semana do Gari, uma semana promocional pro pessoal de limpeza pública. E tem um desconto especial pra gente. Todo pessoal envolvido com a área pública, essa limpeza pública, tem um desconto lá com a gente hoje. Essa semana inteira. E você pode contactar pelo WhatsApp também. 679-9331-0525. WhatsApp, aí o pessoal já atende você na hora lá no app, tá? Não tem problema não. Gente, obrigado. Obrigado. Obrigadão, tamo junto. A casa é de vocês, vocês sabem disso. E tamo junto. Beleza? Valeu.